Acabei de chegar do mercado, tá? Eu não mostrei nem de ver o celular porque tava assim no mercado, não dava nem pra gravar nada, dá pra nem caminhar lá dentro. Então eu acabei não mostrando pra vocês, tá? Pra vocês, tá? Porque era muita gente e não dava pra gravar, ok? E nem caminhar não dava lá, mas nem gravar então, né? Então, vamos lá. Eu acabei de vir no mercado, tô tirando aqui. Eu peguei um refri, tá? Eu peguei essa aqui da... Né? Um refri. Peguei já, né? Porque acho que a minha avó... Minha avó... Minha avó tá onde mim, gente. A minha... Minha mãe acho que vai pegar um refri também e minhas folhas minhas vão ter um refri, eu acho que... Ah, gente, eu comprei mais uma velhinha, tá? Porque tenho o 2 e agora tenho o 4. Vou mostrar pra vocês, peraí, gente. Ó, então, 24. Então tem esse 2 aqui, que ele é um rosa forte aqui lá e um nesse aqui, ó. Tava acho que um, 2 raios que tava, tá? Então eu peguei um assim, branquinho com glitter, tá? E um assim, normal. É que eu tinha já, né, gente? Então, eu não quis pegar, tipo, igual, sei lá, também. Por causa que... Por, sei lá, gente. Eu comprei assim mesmo, então... Esse aqui é sem glitter e esse aqui é com glitter, tá? É, também comprei, gente. Cheio de etiqueta aqui, gente. Meu Deus, estou... Peraí, deixa eu tirar aqui, gente. Tá, comprei também, gente, o... Rizoles... Cravo e canela? Como assim? Deixa eu ver. Rizoles e pizza. Eu não sei o que que é que eu bati. Diz aqui, ó. Rizoles, risoles, cravo e canela. Não sei o que que eu bati. E aqui também diz, ó. Rizoles de pizza. Pequeno. Sei lá. Mas aqui eu acho que deve vir uns 30, eu acho. Ó, gente. Deve vir uns 30 risoles aqui dentro. Porque as que tem camadas, ó. Tem embaixo e tem em cima. Então, devem uns 30 por aí. Não sei. Não sei. Eu não sei ver aqui como que é. Eu não entendo nada essa coisa aqui, não. Então... Então, eu não entendo nada isso aqui. Então, eu comprei... Então, eu comprei uma bandeja bem cheia. Bem rechada aqui. Eu acho que vem uns 30 por aí, eu acho. Deve vir uns 30 por aí. Ó, meu papel que grana aqui. Deve vir uns 30 por aí, uma coisa assim. Tá... É, tá... 10, 60 por aí. Que deve vir uns 30 por aí. Então, aqui eu comprei já a vela. Tá pronto. A minha parte agora tá pronta. Eu comprei a vela. Comprei o refri. E comprei o salgado, né. Agora falta o pessoal vir aqui agora trazer, né. Deixa eu pôr a revista pra congelar, gente. Pra gelar. Porque eu comprei não congelar. Eu comprei frio, não gelar, tá, gente. Frio quente, na verdade, né, gente. Haha, dá isso ali. Deixa eu ver aqui onde eu posso pôr isso aqui. Achei, ok. Então, aqui. E a parte eu já comprei. Gastei, eu acho que uns 100 reais quase. Não, nem 100 reais. Sei lá, gente. Deixa eu ver. Quanto que eu tenho aqui. 14, 14. É que tem um monte de bilhetes e tal. Por isso que eu não sei muito bem. Mas eu tenho gastado... Ó, gente. Ainda é pronto. Eu tenho até gastado uns 5, então sei lá, por aí. Não sei, tá, gente. Mas, não tá bom. Nem lavei a louça nada ainda, gente. Eu nem fiz nada de serviço, nada. Deixei a casa toda pronta e tal. Não fiz nada disso aí. Porém, fui no mercado e tal. Agora sim que eu vou... Agora que eu vou lavar a louça. Arrumar a casa. Colocar o celular pra carregar. Porque eu parei pra carregar e tal, né. Eu comprei... Então, uns risoles, né. Minha mãe vai fazer o pastel. E eu vou fritar os risoles, claro, né. Eu não peguei frito, como vocês viram. Porque frito é mais caro do que assim. Até, gente, é bem mais caro. Assim do que... Frito do que assim, tá. Frito deve ter uns 20 reais por aí. Uma coisa assim. Esse tanto. Então... Não peguei frito. É... Eu nem vi o preço do bolo também lá, tá, gente. O bolo a minha sogra vai pegar. Eu já falei com ela. Eu mandei pra minha mãe se ela quer... Eu falei pra minha mãe se ela quer pegar um refri também. Porque como eu peguei um, meu dinheiro acabou. Tô sem dinheiro, sem nada, gente. Acabou tudo mesmo, tá. Se eu tivesse dinheiro, eu ia pegar dois refri. Mas não tem, então acabou. É... Então, assim, acabou o refri, tá, gente. Acabou o refri, não. Acabou o dinheiro. Na verdade, tô sem dinheiro. Agora acabou tudo. É... E também... Deixa eu ver... Eu ia pegar até mais um refri. Mas eu não tenho dinheiro, então vou fazer o quê, né, gente? Mas foi isso, tá, gente? É... Agora eu vou fazer o serviço e tal. Vocês não vão acompanhar eu. Por causa que eu tenho que deixar carregado o celular. Pra... Depois e tal. Pra mim... Gravar ele chegando e tal. Tudo essas coisas. É... Preparando e tal. Arrumar a mesa e tal. Minha mãe e todo mundo aqui. E tal. Que eu vou gravar um pouquinho pra vocês e tal. Tá bom? Se não tem vergonha, eu sei. Mas eu vou mostrar um pouquinho, tá bom? É... Mas... Vamos lá. Até... Até meu... Meu... Eu tô dele compartilhando com o pessoal aí. Então beijo. Até depois. Depois mais... Até acho que quando tiver umas 4 horas da tarde. Por aí. Não sei, né, gente? Porque agora deve ser umas meio de... É meio de pouco agora. É, acho que... Então eu acho que até umas 4 horas da tarde. Por aí. Eu não sei. Mas se vier já o bolo. Se vier já as coisas. Preparar as dintal. Quando vem vindo as coisas. E vem trazendo as coisas. Às vezes eu vou mostrando pra vocês. Aos poucos pra vocês. Como eu disse pra vocês já desde o começo. Deixa eu colocar o celular pra caricar aqui. Porque eu tô... Eu tô aqui, gente. Mas foi isso, tá, gente? Então eu falei pra vocês. Cada coisinha se parecer aqui em casa. Tipo... Se vir as coisas. Tá pra vocês. Tudo. Vou mostrar passo a passo pra vocês. Quem que nunca viu meu marido. Por causa que ele tem vergonha e tal. Mas ali tem uma foto dele. Tem muito de foto ali. Como vocês já viram. Esse aqui é meu marido. Então... Tá calor, menina? Tá calor agora, né, gente? Então foi isso, tá, gente? Eu vou fazer o serviço aqui. Eu vou arrumar a casa. Porque... Ontem, na verdade... Ontem eu faxinei a casa e tal. Mas... Eu tenho que dar uma arrumada. Arrumar a cama. Arrumar a louça. Varei, tipo... Né? Aqui na sala eu varei mais. Porque... Tá sujo, não sei de que. Tá? Mas... É isso. Até agora a gente... Tá? Chega de falar da isso. É isso, é isso, é isso. É isso. É isso. Deixa eu ver os comentários. A gente tem um monte de gente comentando comigo. Tem um monte de gente falando comigo e eu não tô vendo. Muita gente... Então... Tchau, gente. E até depois mais. Se tiver alguma notícia, alguma coisa, assim... Se vir alguém aqui e tal, trazer as coisas e tal. Eu mostro pra vocês. Ok? Hoje vocês vão acompanhar tudinho o aniversário. A festa surpresa do meu marido. Claro que ele vai ver isso, né? Com certeza. Ele tem eu no canal. Ele vai ver eu, né? Fazendo isso aí. Tudo tá, preparando. Tá, tá. Ele vai ver tudo isso, gente. Eu lembrei agora. Ele vai ver tudo isso, gente. Tudo que eu tô gravando aqui agora com vocês. Postando pra vocês. Ele também tem eu escrito no canal. Então ele vai ver tudo também. Um... Um... Deus me mandou. Então beijo. Beijos. Até depois de mais. Se parece... Se alguém trazer... É... Bolo, alguma coisa. Ou... Se a mãe vem, tudo faz. Se alguém vem aqui, eu mostro um pouquinho pra vocês. Certo? Tchau. Tchau. Tchau.